O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje que o Congresso deve dar prioridade à discussão das medidas de combate ao novo coronavírus. Rodrigo Maia adotou um tom cauteloso ao falar dos pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Depois de passar o fim de semana em silêncio, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, minimizou a saída do ex-ministro Sérgio Moro do governo Jair Bolsonaro. Para Maia, a crise tem que ficar no executivo e os parlamentares devem focar no combate aos efeitos da pandemia. Acredito que o papel da Câmara dos Deputados, nesse momento, nos próximos dias, é que a gente volte a debater a questão do enfrentamento ao coronavírus. Em relação aos pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro, Maia preferiu a cautela. Quando você trata de um tema como impeachment, eu sou o juiz. Eu não posso ficar comentando temas da qual a decisão é minha, de forma independente. Então, é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Rodrigo Maia afirmou ainda que aguarda uma manifestação do Supremo Tribunal Federal para se posicionar sobre os 29 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que esperam análise na Câmara dos Deputados. Cinco deles foram apresentados desde a última sexta-feira. Quando Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça. Os documentos alegam diferentes motivos para a saída do presidente. Entre eles, a postura de Bolsonaro diante da crise provocada pela Covid-19 e as acusações feitas por Moro de suposta interferência política na Polícia Federal. O parlamento tem que ter a responsabilidade de investigar e de levar esse processo de impeachment à frente. Não existe nenhum fundamento para impeachment. Existe aí um grande grupo, inclusive oportunistas que antes se diziam aliados e que querem tomar o poder. Além disso, o presidente da comissão parlamentar mista das fake news apresentou um requerimento convocando Sérgio Moro para depor na comissão. Nesse caso, o ex-ministro é obrigado a comparecer. O pedido ainda precisa ser aprovado pelos membros, que devem fazê-lo virtualmente. A participação do ex-ministro Sérgio Moro no plenário da CPMI das fake news será de grande valia. O ministro, ao pedir a sua saída, saiu atirando no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro depois contestou. No fim da tarde, o presidente Jair Bolsonaro disse que o ex-ministro Sérgio Moro deve provar no Supremo Tribunal Federal a acusação grave que fez. Bolsonaro também falou que espera que o STF analise rapidamente as denúncias. Bolsonaro também falou que o ex-ministro Sérgio Moro deve provar no Supremo Tribunal Federal a acusação grave que fez.